Dessa vez eu naufraguei em uma ilha repleta de perigos, e eu preciso me defender, achar algum jeito pra escapar Coletando recursos pra me fortificar, e eu tenho a chance de montar um exército de trabalhadores, macacos Pra aliviar a barra nos trabalhos braçais Fazendo com que construam, me defendam, e mais outras funções E fora isso, eu também tentarei achar um jeito pra escapar dessa ilha Eu me chamo Maicon e bora pra mais um vídeo Ó eu aqui, ó, o que que é isso daqui? Ah, a gente consegue pegar isso daqui, perfeito, isso aqui vai ser recursos Isso aqui vai ser de grande ajuda, isso daqui é... Acha a loja misteriosa Naufragou, ainda não conhece a vida na ilha? Precisa de ajuda para sobreviver? Visite a loja misteriosa Ok, daqui a pouco eu acho ela A ideia é a seguinte, eu vou coletar o máximo de recursos que eu conseguir antes de anoitecer, velho Porque a coisa vai ficar feia Eu tava vendo Que o ideal seria eu dar uma explorada na ilha Pra ver aonde eu consigo fazer a casa Aqui tem algo marcado Provavelmente deve ser o Homem Misterioso Até que esse lugar aqui é interessante Porque ele tem água aqui na volta Ele tem bastante pedra Bastante árvores também E bastante pássaros Que vai servir como comida Aqui também é muito interessante Mas vamos dar uma olhada Olha o que é isso daqui Isso aqui é um acampamento Vamos ver Bom eu posso ficar a noite aqui perfeito Agora na fogueira eu consigo fazer uma garrafa de vidro Que vai ser água limpa Perfeito Vitamina de frutas Cura a vida em pouca quantidade Nossa senhora esse espetinho de carne aqui Ah eu vou fazer Ah é bom eu preciso de carne É óbvio né Eu vou continuar explorado Só deixa eu marcar esse lugar aqui Que vai ser interessante O que é isso daqui Eu gostaria de saber Será que é o lugar onde o carinha fica Provavelmente Ah eu posso carregar também Ah vou levar pra minha casa Nadei Eu vou deixar aqui ó Tô nem aí velho Aqui ó Vai ficar aqui Será que eu consigo destruir aqui Vai ser interessante velho Pegar essa madeira aqui Não Não dá pra destruir Eu não tô gostando desse lugar aqui cara Eu não consigo ver nada Opa tem alguma coisa aqui Opa Ah ali tem Tem javali Eu acho que eles são selvagem Qualquer coisa eu posso bater nele pra ter comida Nice Vem aqui Ah mas tem o pai javali Não 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 vai dar bom não velho Eu vou vazar aqui Olha ele tá vindo atrás de mim Ah tu acha o que maluco Toma Olha Ele tá fugindo de mim Nossa ele é muito forte Meu Deus Não Não Riacho negro Ah tem uns bichos ali Ih eles tão me jogando coisa Achei uma krypta Ah isso aqui é caverna Legal Mas acho que eu não consigo entrar aqui agora Pesquisar Olha Totem de gato Interessante Eu posso vender E também um registro de diário Interessante Acho que eu consigo fazer uma cama velho Aqui primeiro eu preciso fazer a multi ferramentas frágil E nisso eu posso fazer uma almofada confortável Só que daí pra fazer aí Eu vou precisar de feixe de palha E eu preciso de grama velho Eu preciso colocar essa folha Deixa eu pegar mais folhas então aqui pra eu craftar Já liberou o piso de seixo Parede de palha Fogueira Cama leve Hum Boa Ah Que soneca gostosa Beleza Agora eu preciso Fazer algumas coisinhas que vai ser necessário Primeiro Eu vou precisar fazer um taco de madeira Pra eu conseguir me defender Nice Eu vou dar ele só um na cabeça desse bicho agora Pra ele deixar de ser otário velho Mas na real eu acho que eu vou pegar a presa mais fácil Opa A presa mais fácil é essa comida aqui no chão É uma coisa boa Ah esse aqui é resto de comida Ah vou pegar Tufo de pelo também Provavelmente eu vou conseguir fazer um setzinho Uma armadura Esse coelho aqui ó É uma presa mais fácil Nossa mas ele é muito rápido cara Não vai dar bom não Vamos ver essa cripto Eu tô sentindo que não era pra eu estar aqui cara O que que eu tenho que fazer aqui velho Meu Deus Pronto Ativei os dois Liberou a chave Perfeito Os bichos Nossa eles já vão vir já Ai eu vou dar ele só uma neles Meu Deus Meu Deus Calma calma Ah tem um macaco aqui Perfeito Deixa eu ajudar ele Calma Só que eu tenho que cuidar a minha estamina velho Vamos lá O negócio é a gente separar cada um Porque assim vai ficar mais fácil Esses dois aqui eu já consigo ó Toma Já levei pro canto Nice Ó o outro vindo Eu desvio Boa Ah ele já tem machado também Pelo que eu tô vendo é de ouro Abri o baú Que que tem aqui Picareta frágil Pegar tocha Perfeito E dinheiro Tá macaco Vamos lá Tem um sistema muito legal Pra usar o macaco aqui cara Como nosso amigo A gente pode ensinar coisa Pra eles fazer pra nós Muito bom velho No fim foi uma boa isso daqui Só que eu acho Que essa cripta aqui Não tem mais nada cara Eu vou levar ele pra casa Mas tem esses carinhas aqui Não vamos embora Johnson Nossa o Johnson vai ir de F Nossa senhora Tá infestado de bicho Vem Johnson Eu acho que Pra eu conseguir domesticar ele E dar uma função Eu vou ter que Dar banana pra ele velho E bom É né Eu não tenho banana Entendeu Aquele que eu não tenho Não tô brincando Tô brincando Calma aí A habilidade desse macaco Ele é ótimo em colheita Coleta Criação Construção Ou seja É todos aqui Que a gente pode usar Mas Eu acho que o ideal Nesse daqui Vai ser Nós colocarmos em combate Não combate Não Na verdade sim Combate sim Que daí ele nos ajuda A derrotar aqueles carinha lá Então vai ser perfeito Eu acho que eu vou colocar Uma corte pro vermelhão Aí Vai dar medo nos bichos Vai Nice Aqui tem o glosário Também Que eu consigo Ou seja Vai ter o macaco Lenhador O macaco Que vai lenhar tudo Vai ter o coletor Que vai acabar pegando Vai ter o entregador Que legal o entregador Ele é meio que o construtor Eu acho Vai ter o macaco Criador O guerreiro Que bacana E aqui fala mais ou menos Como que eu consigo treinar O bichinho Sempre quando eu jogo uma banana pra ele Ele tá aprendendo Tá mas pera aí Vem aqui Vamos bater em alguma coisa Pra eu te ensinar como que é Não rapaz Eu dei pra ele o taco E ele acha que é pra bater na madeira Não maluco Tu é burro velho Ah agora ele tá batendo neles Vamos aproveitar Eu te ajudo Nossa nice Ele tem bastante vida Isso é bom Boa Ah mas eu não tenho Ok isso Acabou de ficar a noite de novo velho Não é possível No dia seguinte comecei a se preparar E agora onde a coisa ia ficar louca De começo preparei aquela comida gostosa Construí uns baús urgentes O meu inventário tava lotado de itens E precisava descarregar Eu aproveitei pra dar umas estudadas nos crafting stations Na noite os bichos começaram a aparecer Veio um monte de morcego Foi bem tranquilo Graças ao atacante Que me ajuda muito Quando é pra lutar Os morcegos droparam carne e asas Que futuramente conseguiria fazer umas comidas gostosas No dia seguinte eu tava caminhando E perto da minha casa Vi uma garrafa na areia Dentro tinha um papel escrito Que tem um pessoal Que adora roubar tudo que podem E tentarão atacar minha base Que era pra eu me fortificar a tempo Lendo isso Eu pensei Bom Não tenho nada pra roubar Independente do que aconteça Eu tava no lucro Futuramente eu dou ouvido A essa ameaça fajuta de marmanjos Enquanto eu explorava Achei uns destroços De um avião que tinha caído Não tinha nada de interessante Até achei uma espécie de cervo Que é muito fácil de derrotar Ele simplesmente aguenta a porrada E fica quieto Assim me dando um monte de carne Bem mais fácil Que os javalis Que são bem mais selvagens Um pouco pra cima Achei mais um macaco Preso na gaiola Eu acabei ajudando ele E ganhei a confiança E depois vem uns malucos Querendo tretar E bom Deu tudo certo E agora eu tinha dois macacos Pra minha surpresa Achei o estranho misterioso E completei a quest Ele me dava várias tarefas E se eu completasse Ganhava algumas coisas Como por exemplo A luneta Que ganhei por achar ele E ele servia como vendedor também Voltei pra casa Fui dormir E no dia seguinte Desbloqueei muitos itens Um taco de osso Que era bem melhor Do que o de madeira Arco Lança Pá Machado Do nada sofri uma invasão Como tinha dito No bilhete da praia E eu tive que me proteger Só que eram muitos E o pior Era os de arcos Que tinham uma boa pontaria Eu acabei morrendo Só uma vez E os macacos Deram o maior auxílio A isso Eles derrotaram Praticamente todos Um machado velho Eu finalmente tive a chance De ensinar o meu novo macaco A quebrar árvores Eu simplesmente precisei Dar uma banana E mostrar como que se fazia Que automaticamente Ele começava a cortar Tudo que via pela frente Agora só ia precisar De um outro macaco Pra coletar os recursos Do chão E sim Pior que tem isso Eu tô começando a achar Que o meu personagem É um nível preguiçoso Level hard Taco de osso Vai me ajudar muito velho Ele é muito mais forte Ele tem uns 30 ou 40 Danos a mais Pra eu conseguir fazer Essa forja Eu vou precisar De pedra E lama E lama Eu consigo Pegando Terra Com a pá Eu faço essa pá Frágil mesmo Agora eu venho aqui Ah eu preciso de corda Corda é uma das coisas Bem chatas aqui Mas é bem fácil Fazer Provavelmente aqui Eu vou conseguir a lama Bora lá Vamos desenterrar Aqui Um pouco de lama Vou pegar bastante Tô percebendo Quando a gente segura A picareta Ela dá dano em área Olha isso aqui Muito bom velho Que isso Aí eu seguro espaço Eu coleto Todos os itens Que estão ao meu redor Deixa eu adormir Tá de noite Com a forja Eu vou conseguir Craftar Pregos de metal Que vai ser perfeito Porém eu vou precisar De metal Mas eu já sei Aonde eu vou conseguir Isso Eu acho Que o ideal Agora seria Eu fazer a casa Né cara Tentar pelo menos Fechar essa partezinha Aqui Pra eu conseguir Me proteger Porque se não Se acontecer De novo a invasão Vai dar ruim Parede de palha Ok Eu vou colocar Nossa Vou meter um paredão Aqui mesmo Entendeu Só pra eu conseguir Me proteger E depois eu vejo O que eu vou Fazendo Tem panela Aqui Tem jangada Tem baú Médio Também Vamos ver mais Tem um mó Ele serve Como estação De criação Para afiar Armas e ferramentas Aí é interessante Ah na verdade Até que não vai ser Tão difícil Não Fecho de palha Poxa O meu modo chorão Já tava chorando Aqui velho Que loucura Segura a minha careca Macaco Do nada Tá ligado Eu vou nem dormir Maluco Tu acha o que Aqui eu sou Trabalhador Aqui ó Coloco aqui Já é o bicho Nossa velho Quer saber o que eu vou fazer Nossa Não 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 O outro que vai construir Isso daqui Não vou pegar o outro Macaco Que ele é Cortador de árvore E vai virar Construtor Eu que não vou Ficar fazendo aquilo Dali Cadê o bichinho Nossa O bicho já tá longe É o seguinte Eu vou colocar o modo Ensinar aqui E nisso Agora ele tá aprendendo E eu vou esperar ele chegar aqui E tu vai colocar Aqui meu amigo Tu vai fazer exatamente Isso daqui Tu entendeu Peguei tudo Olha o bicho Olha o bicho Fica pegando as coisas Ainda Gostei Ah ele construiu O baú Que tava faltando Gostei Eu vou virar Preguiçoso agora O maluco vai fazer Comida pra mim também Ah pelo que eu entendi Eu tenho que colocar No baú Ali ó Assim que eu coloco No baú Ele vai levando As construções Nossa Velho Esse jogo é muito legal Olha isso O bichinho tá trabalhando Nossa eu preciso de mais macaco Deixa eu pegar mais palha aqui Nossa eu gostei desse jogo Só nesse modo de construção aqui Que eu consigo fazer Os bichos fazerem pra mim Sabe Acabou de liberar Uma parede de madeira Mas não Eu vou continuar fazendo de palha mesmo Não Eu não vou fazer de madeira Talvez eu possa fazer Depois de madeira também Vai ficar bem legal Velho E aí depois de eu fazer de madeira Provavelmente isso aqui é de pedra Que vai ser muito mais resistente Vai lá meu amigo Olha ele construindo Coisa boa Meu Deus Cara se bem que esse atacante aqui Ele pode ajudar também A Vai me ajudar A colher mais recursos Pra conseguir fazer A nossa base Velho Nossa coisa boa Olha ele fazendo comida Meu Deus Eu vou é dormir agora Enquanto ele faz comida Muito obrigado Nesse meio tempo Que tava fazendo a construção Dei uma boa explorada Pra ver se achava mais macacos Pra ajudarem na construção Eu achei um perdidaço Trancado Coitado Aí assim que libertei Ele já era meu aliado Depois de eu ter explorado Tudo dessa ilha Cada lugarzinho Eu tinha visto Que tinha outras ilhas Pelas redondezas Então eu fui construir Uma jangada E me aventurar Na noite Eu ainda construindo a jangada Eu tava dando uma olhada Em cada informação Que tinha E percebi que marcava O sistema de dia e noite E eu que estava me ferrando Escrevendo em um papel Sem dúvidas Isso ia me ajudar bastante Graças a luneta Eu consegui localizar A primeira ilha Só dava pra ver Um pedaço dela Mas já era o suficiente Porém Quando eu cheguei Notei que tinha mobs Diferentes Já começou Como uma tartaruga Que quase me matou O bicho simplesmente Não parava De me atacar O que eu achei estranho É que o nível Dessa ilha Era 5 Então tudo Me dizia Que era extremamente Perigoso Só fui pisar Na grama escura Que comecei A tomar dano Tipo Eu pegava fogo E como eu não tinha Uma garrafa de água Eu não pude Continuar E eu fui Indo pela beirada Eu até achei Um destroço De barco Abrindo Eu consegui Uns itens decorativos Que eram ótimos Pra vender Eu percebi Que essa ilha Tinha um risco de lava Separando uma parte Da ilha Da outra Então eu comecei A ficar atento E vi que essa ilha Não era pra mim Com certeza Eu ia precisar De algum equipamento Que ainda não tinha Tava começando a noite E eu mesmo assim Parti pra próxima ilha Chegando Já vi uns bichos selvagens Parecido com Leões E óbvio Que meti o pé Só o tamanho Dos dentes Dos bichos É maior que eu Eu não queria pagar Pra ver nada Eu tentava Ao máximo Não dar de cara Com nenhum bicho esquisito Eu achei Uma estrutura E tinha duas placas De pressão Ativando elas Eu consegui Achar um tesouro Que veio mais Uma picareta Depois eu achei Uma estrutura Que se chama Labirinto E pra acessar Essa estrutura Eu precisava De chaves Só que eu ainda Não tinha Infelizmente Não achei macacos Mas achei Metal O que foi crucial Pro meu próximo Upgrade Assim que voltei Pra casa Vi que agora Tinha liberado Pra craftar Os pregos E com os pregos Eu conseguia Fazer uma Multi-ferramenta De metal E outros materiais Eu preciso Fazer esse taco De metal Nossa velho Só que eu vou Precisar de Pele de javali Tá Bora lá Pegar a pele De javali Então Enquanto isso Eu vou ensinar Esse macaco A quebrar a árvore Velho No dia 21 Depois de ter Focado alguns dias Na minha casa Ter feito Ferramentas Atualizadas Eu fui no mercador Vender uns itens Que tinha achado Que não me serviam No fim Consegui pouco dinheiro Mas ainda assim Eu não consegui Comprar a chave E sim Aquela chave Que nós Precisávamos Pra Labirinto É exatamente Com o vendedor Que se compra Eu tava vendo Que a chave comum Era 1500 Eu tinha quase isso E as próximas chaves Seriam de 5000 Pra cima Finalmente Eu tô conseguindo Ver Algum resultado Agora das construções Eu só preciso Fazer Essas janelas Essas duas Paredes Aqui E essa porta Meus amigos Mas antes Vamos dar uma explorada Agora Porque eu tô precisando Eu tô precisando É de ação Eu tô precisando Me segura Eu tô levando Bastante comida E no meio Do caminho Também tem Carne Essas coisas Que os bichos morrem Perfeito Assim Pelo menos Eu não vou morrer De fome Você tem que me trazer Coisas Eu adoro coisas Ué Ele quer terra Pra que ele quer terra Deixa eu Ué Eu agradeço Mortal Beleza Tu vai me dar Alguma coisa Meu amigo Achei mais uma Crypt Nossa Tá vindo um monte de bicho Vem Vamos entrar lá Será que vai ter Alguma coisa ótima Uma coisa boa Um oitão aqui Velho Complicado Dessa cripta Que Pra eu abrir a porta Eu vou ter que fazer Um puzzle E eu não entendi Esse puzzle não Velho Pra ser bem sincero A porta Meio que ela quer abrir Mas ela não abre Tô começando a achar Que eu vou ter que fazer Numa velocidade Eu vou ter que fazer Aqui ó Rapidão Vamos ver se eu consigo Cara não é Nossa foi Ai não foi Velho Tá quase Deixa eu tentar fazer Pelo outro lado É que eu vou precisar Ser muito ágil Agora vai Vai Corre 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 Meu Deus Errei Não Consegui uma ripa De madeira Pera aí Cai essa ripa Aqui meu amigo Será que vai dar certo Ai não Isso daqui Tá suspeito Meu amigo Eu tenho certeza Que vai ter uma chave Aqui ó Não Eu tava pensando E se eu ensinar O macaco A bater Aqui E a gente bate Junto Será que Opa Olha lá Ele tá batendo Calma aí Eu acho que vai dar Ah não acredito Sala concluída Cara eu sou muito bom Velho Não Para Não Deu para de bater Meu amigo Para de bater Que agora o inimigo é outro Tá fica batendo aí Enquanto eu bato Nesses bichos aqui Eu quero aventura Ali meu outro amigo Macaco também Opa tem alguma coisa aqui Abrir Vamos ver o que que tem Pipa de madeira Cabo Ok Eu imaginava que teria algo Mais interessante Na verdade Tem sim Que é esse macaco aqui Bora lá meu amigo Eu vou te dar Um papá E tu venha Até mim Imagina se inventa De quebrar Esse porrete de osso Bem lá Quando eu tô dentro Meu Deus Eu ia ficar preso lá Eu ia chorar muito Cara Porque eu acho que não teria Nem como Eu fugir de lá Até que essa cripta Valeu a pena E tem outra aqui também Ó Já vou e vim pra cá E aí meu amigo Vai ser meu Pelo que eu tava vendo Mais ou menos São seis macacos Por aí Em cada ilha E eu tenho Quatro E tá faltando dois Eu vou atrás Desses outros dois Vamos ver se a gente Encontra velho Na verdade Eu até tenho Bastante Agora eu acho Que eu deveria Focar mais Em pegar mais ferro Que eu tô precisando E muito Os totens da ilha Não só falam Como pedem coisas Leve o que quer Que o coração De madeira deles Deseje E você receberá Uma recompensa Ah pois é A recompensa Foi o cara Rir da minha cara E dizer obrigado Que boa recompensa Porque antes Eu fiz isso daí Ah Será que é a base deles Provavelmente Eu vou acabar Com todo mundo E vou roubar tudo Ó Veio dois baús Perfeito Vou deixar pra abrir Esse baú Lá na minha base Vou dar pra eles Carregarem aqui Aqui eu vou precisar De bomba Pra explodir Provavelmente Isso aqui Vai ser uma caverna Se bem que No lado da minha casa Também tem mais uma dessas Eu vou ver Como que eu faço Essa bomba aí Que eu já vejo Já mata a minha curiosidade Cheguei rapaziada Trouxe novos amigos Agora eu vou começar A distribuir As funções aqui Porque Só eu tô trabalhando Só eu tô fazendo Tudo nessa casa Pra sustentar vocês Meus meus amigos Pelo amor de Deus Minha colinha tá com Pesos da debolidade Não quero saber Vamos fazer o seguinte Passa isso daqui Pra cá Meu amigo Beleza Porque é meu Maikolitia E os seus monkeys Indo na aventura Marítima Nossa Logo de cara Já achei ferro Perfeito Pegar mais um pouquinho Aqui Esse macaco Segurando o baú Ele é de extrema importância Se vocês forem jogar Velho A primeira coisa Que vocês façam É Coloca um macaco Atacante E outro Pra segurar o baú Porque assim Vocês vão ter Um inventário extra Muito bom Velho Na moral Nossa senhora Os lobos Meu Deus Eles correm muito rápido Em breve Eu vou ficar sem estamina Corre 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 O mestre das feras E uma cripta É esse carinha Aqui Isso aqui é um NPC Nossa É um NPC Caraca Pegar recompensa A bomba Era isso Que eu tava atrás Velho Meu Deus Ah não Pera aí Pera aí Ah tá Porque eu vi Que tava à venda 2791 Não tá de boa Pelo amor de Deus Nossa velho Na verdade Nova receita De criação Desbloqueada Ah perfeito Tudo agora Está se encaixando Da maneira certa Macolia Ah Macolia Nossa é que eu tô muito feliz Cara eu tava muito afim De fazer uma bomba E dar uma explodida Sabe Pique coringa E eu percebi também Que eu consigo fazer Mais outra jangada Uma jangada rápida Só que aí eu vou precisar De cana Cana provavelmente Eu vou achar Em uma outra ilha E eu tô vendo Que tem esse teleporte Que eu vou precisar De esmeralda E outro acessor Ah vai ser pedra brilhante Eu vou ter que desvendar O mistério Pra eu conseguir Entrar lá Eu vou bater nessas paredes Pra ver se não vai dar Alguma coisa Esse jogo é bem sacana Mas eu acho que não Será que não é nessas paredes Aqui ó Não Enfim Depois eu volto aqui Agora que eu já consegui Bastante ferro Eu não gosto Desse lugar Meu Deus Quanto bicho Deixa eles ali Enquanto eu pego Estes aqui Só vai dar problema Se eles vierem Nossa Se eles vierem Eu vou mandar Velho Não Não dá Eu quero pegar Esse minério Porque eu não quero Voltar aqui tão cedo Pra fazer a bomba Vai ser bem fácil Eu só vou precisar Dessa armação de metal Ou é enxofre Ou é areia Eu vou dar Ele só Uma tacada De bomba Aqui ó Vamos ver A explosão Sai daí Macaco Meu Deus Nice Ah esse aqui é Quartzo Perfeito Eu vou usar Pra alguma coisa Trosta da cova Chamuscada Ok Ah Essa pedra É aquela Velho Vamos ver Com a minha picareta leve Que eu fiz agora Eu consigo Ah consigo Essa é a pedra brilhante Não é Ah isso aqui é a esmeralda Isso daqui é quarto Ah no fim Isso daqui é uma pequena caverna Que aí se eu entro nela Eu saio por esse lado Preciso de uma bomba aqui Beleza Vou jogar uma bomba Vou largar ele Eu vou finalizar essa casa Eu vou partir Pra porta Depois as janelas E essas paredes Que tá faltando Como é bom sentir O gosto da evolução Olha isso daqui Velho Eu dou ele umas 3 4 Machadada na árvore E já cai a árvore Numa facilidade absurda Delícia Bacana que esse mó Ele altera As nossas melis Por exemplo O taco de madeira Já junta com a pedra E já fica Já um taco de madeira Com espinho Que foda Velho Com esse amulador rústico Que eu craftei Liberou O amulador grosseiro Serve pra afiar Armas e ferramentas Avançadas Que eu vou precisar De basalto E eu consigo Fazer O machado Frágil Afiado Ou seja Eu consigo Fazer melhorias No machado Essa bancada Pelo que eu tava vendo Ela serve pra gente Fazer feitiços Magias E olha só O que a gente vai conseguir Fazer meus amigos Vocês se lembram Daquela esmeralda Que nós pegamos Então Ah inclusive Tem até O cristal Aqui também Como é bom Trabalhar com macacos Que quebram Árvores velho Olha isso daqui O bicho tá desmatando Tudo Aí só fica os troncos Pra eu conseguir pegar Prepare suas defesas Ah eles acham Que eles vão Conseguir Nos atacar Agora velho Pelo amor de Deus A gente tá forte Eu tinha que conseguir Um bastão Pra esse meu macaco Também Olha o cara Tentando fugir Toma Eu consigo fazer Também uma espada Eu vou precisar De chapa de metal Armação de metal E pele de lobo Vixe Sabe o que eu vou fazer Então Eu vou fazer Um taco de metal Eu vou dar Pro meu macaco Então Isso ficou estranho Na verdade Eu vou levar Dois macacos Pra atacar Os lobos E vamos capturar A pele Eu só quero ver Como que vai ser Essa luta Meus amigos Olha Eu acho Que nós estamos Bem armados Assim espero Guerreiros Está chegando O novo momento Onde viraremos Homem Quer dizer Não Quer dizer A gente vai virar Homem mesmo Não Esquece gente Esquece Finge que eu não falei Isso Agora bora Agora eu só quero saber Onde está os bichos Ah vou aproveitar E pegar mais ferro Uhul Já deve ter spawnado Com certeza Essa ilha Seria entre aspas O bioma do ferro Porque Sério Tem muito ferro aqui Nossa Chega me dar um Negócio Meu Deus Pala uma colinha Esse cara Sério Pelo amor de Deus Eu não sou muito bem Na cabeça Mas isso provavelmente Vocês já devem Saber Ali eles meus Guerreiros Bora Nossa Pelo amor de Deus Cara Eu imaginei Que ia ser mais fraco Talvez Deve ser Porque eu estou Com um taco De metal Meu Deus Poxa Eu vim Todo Turbinado No exército Para no fim Dar duas porradas E já era Ah moleque Tu quer vir de novo Pelo amor de Deus Tu acha o que Maluco Vem Eu só acho Uma pena Não ter armadura Até então Eu não vi armadura Certo É uma pena Eu gostaria Bastante Que tivesse Olha Olha Essa área Ele de gato Quarto Uma faca Falar Mó A gente vai Liberar De metal Tô percebendo Que eu também Consigo Fazer Uma picareta Leve Afiada Ou seja Uma picareta De metal Afiada Bem melhorada Aqui vai ser Interessante Dá pra fazer Uma picareta Bacana Olha Tem Também Pá de ouro É uma pena Que pelo que eu tô vendo Não tem as outras De ouro Opa Tem machado De vento De fogo Da terra Agora eu venho aqui E eu consigo fazer Meu taco de metal Com espinhos Perfeito Eu vou ver Se eu faço Pra tropa inteira Cara Porque Um tá com De metal Beleza Mas não é com espinho O outro Ele tá com De ossos Que convenhamos É péssimo Em comparação De metal E aí Sem vergonha Tu vai ficar Aí Qual é que é Ou tu vai vir comigo Bora ou não Bora explorar A próxima ilha Olha Eu já vou avisando Se tu fazer Minha jangada Afundar A coisa vai ficar feia Eu vou te jogar No meio do oceano Pros tubarão Não quero saber Nem sei se tem tubarão Aqui Mas tu vai saber Tu vai conhecer Fui criado Na campanha Em rancho De barro E capim Por isso Que eu canto Assim Maicolitia Está cada vez Se aproximando Na ilha Da facosa Opa Pera aí E esses ouros Aqui Nossa velho Não Calma Não Não Isso daqui É a ilha Pior que é Ah mas eu tô Ah não vai dar certo Não cara Eu Eu Esse aqui Acho que é meio Infectado Não sei Cara Nossa eu vou tentar Pegar rapidinho Aqui ó Vou dar só um azinha Aqui E pego Nossa velho Nice Tem inseto Nas minhas calças Ah mas eu tô vendo Aqui esses insetos Eles não Até então Eu não tô indo Jeff Entendeu Ah eu tô perdendo Vida sim Ali um pouquinho De vida Ali ó Que eu já perdi Ah mas não tem problema Qualquer coisa Eu como E restauro a vida Ah moleque Pelo amor de Deus Fala assim ó Ah Macaulia Tu é o gênio Do século XXI Que bicho é aquele dali Meu Deus Não não Vem aqui macaco Meu Deus E esse templo Quer dizer Labirinto Topzera velho Que isso Poxa É Penumbra Nímica O nome Caraca velho Que legal Olha isso aqui Nossa eu preciso ver Depois Agora eu acho Que eu consigo Entrar em algum Labirinto Porque eu já tenho Dinheiro suficiente Mas que bicho é esse Olha eles são Resistente Eu não vou mentir E esses bichos Eles me parecem Ser tóxico Também Então eu tenho Que tomar cuidado Eu só não gostei Que eles não Sabia Que eles não foram Jeff Estava muito na cara Eu vou evasar aqui Aqui eu consegui Também a madeira De lei Perfeito Essa madeira Aqui Ela vai ser Responsável Pra minha Alquimia Eu acho Não Acho que é Algum tipo De craft Que eu vou precisar Da alquimia Entendeu Algo assim Sei lá Não sei Estou me aproximando Da faca Olá Seu estômago Deve ter Nossa Mas isso aqui É um NPC gourmet Que top Pegar recompensa Muito obrigado Ele me deu Ele me deu Um pouquinho De esmeralda Tarefas Um lanchinho Leve Entregue Três Vitaminas Ah não Meu amigo Mas daí Tu já quer demais O que que é isso daqui Top Ih rapaz Eu vou enfrentar Esse bicho aqui Vamos ver se ele é forte mesmo Esse aqui deve ser boss Boss é nada Meu Deus O bicho Eu não sei se ele é fraco Ou eu que estou Meio fortezinho Com os meus Super Queridíssimos Monkey de Luffy Tá muito debochado Hein meu Eu tô debochado Hoje eu tô assim Hoje eu tô no pique Entendeu Eu venho na campanha Eu vou entrar nessa cripta Ah mas pra eu entrar aqui Tá dizendo que Tá faltando O item Da receita Nossa eu tava parando Pra pensar agora Então quer dizer Que cada ilha Tem NPC Diferente Tem um NPC Isso é bacana Opa Tô vendo Mais uma Coisinha Aqui E eu vou Ir sim Nossa e tem tubarão Sim velho Meu Deus Ai Nossa eu não posso Me aproximar deles Que a minha jangada Ela tá muito mal Erraram Erraram É entre aspas Ah mas eu acho Que ela regenera a vida Então tá tranquilo Marcolite Está se aproximando Do nosso novo Objetivo Será que isso daqui É uma nova ilha Ou um NPC Diferente Que bicho É esse daqui Eu não quero Meter banca Com ele não Tá maluco O bicho Já me assusta Logo de cara Velho Eu só quero ir No meu objetivo Quero ver Vai saber Cara eu quase Tenho certeza Que é NPC Eu tenho Quase certeza Velho Olha as pedra preta Nossa mãe Que galo Ih rapaz Vamos ver se ele é forte Ele não parece ser forte Ah ele não é forte não Velho Essa pedra vermelha Aqui Eu vou precisar Dela Nossa parece que tudo Tá fazendo sentido Eu consegui Pedra preciosa Que são essas pedras Vermelhas E também Esse basalto Que inclusive Eu acho que Eu vou conseguir Craftar alguns itens Na parte De fogo Vulcânico Alguma coisa assim Pra eu conseguir Ir naquela ilha Em paz Sem tomar dano E outra Que eu vou poder Usar magia Com essas coisas Aqui velho O fato Que eu vou conseguir Também fazer um upgrade Ah umas coisas loucas Agora nos meus acessórios Nas minhas ferramentas Acessórios Daquelas Mas tudo bem Achei uma cripta E já vou entrar Aqui nessa cripta Não dá pra entrar Nessa cripta Porque tá faltando Cara Eu preciso ver Qual item É esse daqui Velho Não cara Não Não dá Será que não é isso daqui Eu acho que não Nossa Esse bicho aqui Essa planta Ela joga um negócio Louco Se ela focar em mim Eu posso ficar desviando Mas não Ela tá focando Nos meus monkeys Nossa senhora Nice Vou pegar tudo isso aqui E daí depois eu vejo O que que é Eu só não quero meter Banca com esse bichão Ali ó Velho Senão vai dar muito ruim Ele tem cara de ser Muito brabo Sabe Ah É uma NPC Oi minha consagrada Tudo bem Deixa que eu te protejo Olha aqui ó Felino Nice Pegar recompensa Safira Se ela tá vendendo Safira Talvez aqui Esse seja o momento Onde eu encontrarei Safira Ó a explosão Nossa senhora Tirou metade Da vida do felino Também Ah acho que consegui fugir Consegui fugir E aqui tem muito Minério Principalmente a safira Que eu queria Tem o topazio Também Vai ser ótimo Perfeito Maré do Kraken Eu não gostei Nada Nada Desse nome Quero aproveitar E antes de qualquer coisa Eu vou ver Se eu faço Um celeportes É sério Eu tô amando Esse sistema De macaco Porque é o seguinte Esse branquinho aqui Ele simplesmente Grafita as coisas Que estiverem aqui E esse daqui O objetivo dele É simplesmente Colocar os recursos Nas craft tables Pra esse daqui Ali criar Cara Esse daqui é Top velho Olha a coisa linda Caraca Velho Essa espada Tem jeito De ser muito boa Vamos ver Em comparação Com o bastão Ah sim Ela é bem forte Assim Nossa Daí eu pego E dou um upgrade Também No mor Nossa Ah Então era com a madeira De lei Que eu conseguia Fazer aquela Escada de corda Aqui tá escrito Serve pra entrar Em masmorras Tá explicado Velho Só que eu vou precisar De cana Aí tá uma coisinha Que eu não tenho Mas provavelmente Naquela ilha Eu consigo Olha esses bichos Querer peitar Pelo amor de Deus Velho Olha só Isso aqui Credo E eu nem tô com a espada De ouro ainda Deixa eu só fazer A espada de ouro Meu amigo Um monte de lobo Aqui Perfeito Já pego Isso daqui Vou ver se eu pego Mais um pouco De esmeralda De ouro E essas coisas Velho Vou precisar De muito mais Oh Mais um NPC Ei camarada Topazio Legal Ah De construções ainda A gente pode comprar Umas coisinhas de construções Cara Perfeito Vou comprar Ai calma Calma Tô queimando Oh Achei mais um macaco Nice Velho Completei a outra Parte do teleporte Aqui ó Perfeito Agora eu vou conseguir Me teleportar Com uma facilidade Só clicar espaço E simplesmente Vou até o meu outro portal Que é esse daqui Só que o problema Que eu tô vendo Que eu acho Ai Não Ué Eu não Não gastei Eu imaginei Que eu ia gastar Pedra brilhante Pra isso Ah tá tranquilo Então Ah Gasta sim Olha ali ó Vem 10 E ai Eu usei uma vez 9 No dia seguinte Eu fui atrás De explorar mais ilhas E conseguir mais macacos Eu tava com ideia De fazer aqueles labirintos Que são Dungeons Esse era o meu primeiro labirinto Mas pelo que eu sei A dificuldade dele É a segunda Então provavelmente Não é o primeiro De fato Esse é o dos morcegos Cada labirinto Tem bastante inimigos Cada um tem um boss diferente Principalmente novos loots Que vai ser ótimo No meio do caminho Até teve algumas traps Uns espinhos no chão Que me impossibilitavam De passar E só depois de um tempo Procurando um jeito Eu vi que era só Simplesmente eu pular Dando uma cambalhota Até que isso foi fácil O pior mesmo É que os macacos Não estavam passando Ou seja Eles não pulam Então eu tive que fazer Um piso de madeira E por em cima Pra eles conseguirem passar E até que esse labirinto É bem grande O problema dele Que tem muita sala E eu me perdi Com muita facilidade Na edição Eu fui ver Que não gravei A parte final Que basicamente Eu enfrentei O boss morcego Foi bem fácil Mas ele tinha Bem mais vida E ele não tinha Nada de especial Simplesmente A esses morcegos Só que ao invés De ser pequeno É enorme Ganhei alguns minérios E principalmente Umas pedras preciosas Também Eu vi no mapa Um ícone De um navio Eu fiquei curioso E fui lá Pra ver Chegando lá O navio Estava quebrado Estavam pedindo Alguns recursos Pra conserto E era Muito recursos Você não tem noção Isso é louco Sério É muitas tábuas E o pior disso É que Quando eu o consertava Tinha que pôr Mais recursos ainda Na minha ilha Não tinha tanta madeira Assim Daí eu tive Que ir em outra ilha Mais próxima E pegar Bastante madeira E daí Claro Que eu aproveitava Pra pegar acessórios Pra vender Com isso Eu conseguiria grana E comprar mais chaves Pras próximas dungeons E pô Eu me meti Em um local Muito esquisito Ela era Level 5 Os bichos Eram bem fortes Eu até vi Um boss Bem mais forte E resistente Do que o último boss Que eu enfrentei Que era o morcegão E como Agora eu tava Com um exército De monkeys De Luffy Eu pensei Que eu ia conseguir Derrotar Mas infelizmente Não É sério Assim Eu tomei Um pau Dos bichos Velho Eu tive que voltar Com o rabo Entre as pernas Pra pegar Meus lutes E vazar O mais rápido possível No outro dia Continuei meu trabalho De escravo Pra consertar Um navio Que nem é meu Mas eu espero Que seja Bom Senão eu vou Explodir tudo De volta Dane-se Todesses Vamos ver se agora Eu vou conseguir Consertar esse maldito Barco Mas eu acho Que não Porque esse barco Tá muito feio E conforme eu vou Arrumando Ele vai melhorando Ele É agora Onde eu irei Quitar a minha Dívida Com esse navio Por favor Não peça Mais recursos Senão eu vou Enlouquecer Velho Até que isso Daqui é de Boaça Velho Eu acho Que eu vou Ter que dar Uma passadinha Na ilha De baixo E pegar Mais corda Mais grama Na verdade Eu pego Um pouquinho Dessa grama Aqui E esse Balsão Aqui Velho Vamos ver O que Tem de bom Ó Tem corda Eu tava Querendo E Tem manga Ao curry Gostei Dessa vez Eu sinto Que vai dar Certo Uma Ai rapaz Adicionar Item chave Como assim Velho Ué Eu já tenho Esse item chave Ou é esse Bando de macaco Aqui ó Sem vergonha A minha tropa Rapaz Mas isso daqui Já tá Querendo Exigir Demais Já Primeiro Que eu não sei Nem o que Que é isso Meus amigos Não sei Nem o que Que é isso Tá Vamos fazer o Seguinte Vamos lá Na dungeon Agora que eu tô Perdendo muito Tempo Bora lá Tropa Olha esse tubarão Velho Sai daqui Cara Meu Deus Agora eu preciso Ir pra dungeon Level 3 Nossa Esse bicho Vai me alcançar Ele vai me dar Uma bocada Deu ruim É agora que vai ser Destruído Meu Deus Olha a vida Disso Coro Ai 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 Já tô vendo Já a dificuldade Não sério Eu não sei se eu vou Conseguir aguentar aqui Olha o tanto de macaco Que eu trouxe Tudo bem que metade Tá desarmado Mas é porque É Fazer amor Abre para Uma colita Supremo Muito obrigado Nossa senhora Espero que não venha Vários bosses Sei lá velho Esses porcos Só que eles são Bem mais fortes Do que os normais Então Eu vou deixar Para os meus macacos Boa Abriu a porta Tem mais um pouquinho Aqui Mas esse porco Aqui tá gigante Velho É uma impressão Minha Oxi Mas ele é o boss Esse bicho é muito Resistente Velho Que isso Não vou dar ele Só vou pipocar Um monkey De luf Já subiu de level Um já tá Desmaiadão Ali ó Coitado Velho Meu Deus Ai eu preciso Dar um jeito Nesse bicho Aqui o mais rápido Possível Se não Daqui a pouco Eu e eles Vamos Jeff Ai Segredo é fazer Ele bater Na parede E assim ele vai Ficar tonto Ó ficou tonto Eu bato Nice Agora eu saio Foi Jeff Opa Peguei nova receita De criação Desbloqueada Eu não sei o que Que é isso daqui Depois eu vejo O que que é Opa Pegar estátua de ouro Deixa eu libertar Esse monkey Nice Roubar relíquia Ok Você ganhou um novo espaço Você ganhou um novo espaço De penduricalhos Ah isso daqui Seria tipo Acessórios Para ter efeitos Interessante velho Você achou a bússola Este item é importante Para escapar das ilhas Você pode conferir Ah tá Entendi Você ganhou um item Chave Não foi difícil Mas eu acho Que a próxima Seria mais difícil Porque é o level 4 Olha lá os bichão Meu Deus Eu vou avazar aqui Eu tava vendo Eu acho que Antes de eu me aventurar Para a próxima dungeon Eu vou fazer Umas missões dos NPCs Porque eles podem Nos dar umas coisas Muito top Por exemplo É esse amuleto De roubo de vida normal Cara Isso daqui parece Ser muito top E são coisas Bem de boa Tipo Entregar a concha Da sorte Concha Cor de espuma Vamos ver O outro é Mestre das feras Talismã Escudeiro fraco Eu vou começar Com esse vendedor Que vai ser bem fácil É só essas construções Vai ser a parede de palha E o piso de pedra Eu coloco a outra palha aqui E dou aquela construída braba Pronto Eu vou no meu modo Destruição E destruo Pronto E aí eu fico refazendo Será que vai dar certo? Nossa Pior que dá certo Ah Perfeito então Velho Pelo amor de Eu tô falando Cara Respeita Meu Deus Esse próximo Eu vou ter que cozinhar Duas frutinhas cozidas E três vitaminas De fruta Na próxima quest Eu tenho que achar Uma concha branca Aqui ó Essa concha da sorte Eu já tinha uma Agora eu preciso Dar outra Vai ter alguma coisa Aqui pro Macolita Ai velho Mais uma concha da sorte Eu quero a concha branca Nossa velho Quase Essa é a concha espiral Laranja Chegou a me dar Uma dor no peito Algo me diz Que eu já já Vou encontrar Essa belezinha Né Não quase Trança de obsidiana Uma concha escura Eu vou fazer Umas plantações Também Porque eu acho Que já tá na hora Meus amigos Pra ser bem sincero Só que eu vou precisar De pedra Ah bem de boa Só que eu vou precisar De semente Que eu me lembro Eu peguei semente Só que eu não sei Se eu guardei Olha esse brejo Essa fonte de água Que pode guardar peixes Poxa que bacana velho Tem esse fosso de refugio Livre-se permanentemente De itens Nossa velho Isso aqui é muito bom Por que que eu não fiz ainda Eu coloco aqui Certo Agora eu vou ter que esperar Mas antes Acho que eu vou ter que pegar O regador Pega um pouco d'água Nice Agora eu vou colocar Na plantation Eu preciso urgentemente Trocar de jangada Ela só tá com Um pingulim de vida Não sério Agora eu vou pesquisar Nem que eu demore Dias e dias Pesquisando Como que eu vou achar Essa maldita cana É sorte Ou não é sorte Aqui a concha Que eu preciso velho Sai da frente macaco Nossa eu adoro Quando eles Ficam em volta de mim Olha só Pelo amor de Deus Eu me sinto poderoso Aí eu vou dar uma dica Se acaso vocês forem jogar Esse jogo Tu pega muito item Muito item E o problema É que tu ocupa O espaço muito rápido Então Mais ou menos Fica com os dois Macacos de carga Ou três Olá meu amigo Eu tenho uma coisinha Pra você Ah não Esse daqui é o de matar Oito peixe E eu tava vendo também Pra pegar esses peixes Eu preciso fazer a rede Pra peixe Sim E daí vai ser complicado Oxi O bicho me deu um sacode Caraca velho Eu só olhei pro lado Quando eu olhei de volta Eu tava no chão Caído Ah mas eu vou dar ele só Uma nesse bicho Ele acha o que maluco Ele acha o que Só porque ele é um Pegar semente De cana de açúcar Será que eu Meti F Em algum bicho Ela foi parar aqui Velho Nossa Melhor ainda Que bacana Essa bancada Eu consigo fazer Um acessório Pra fazer Um tranquilizante Uma arma Tranquilizante Caraca velho Esse aqui deve ser Muito legal Tranquilizante De javalides Pare um dardo Para pacificar Javalides Leve-os Para um cercado E eles serão Seus para sempre Eu vou fazer com que os macacos Regue e plante Mas antes eu preciso Fazer um cercadinho Bonito Cara Porque isso daqui Tá horrível Vamos ser sinceros Eu já tô finalizando Essa parte da horta Depois eu vou fazer A cerca E eu tava pensando Também Em tentar colocar Algum javali Aqui dentro Cara Vai ser bem legal Pegar essas madeiras E esses matos Aqui que o macaco Tá cortando Nice Tá começando a ficar legal Vamos lá meus amigos Eu quero ver trabalho Nessa horta aí Agora eu tô começando A fazer Essa hora aqui Pros animais Ó o porco vindo Agora Eu preciso chamar Esse bicho Mas ele não quer vir Velho Tô tentando clicar nele Aqui ó Como tá pedindo E não tá vindo Ele fica atacando Acho que não vai dar Esse sem vergonha Não tá querendo entrar E vai destruir ainda Tá que beleza Ah quer saber Dane-se velho Eu vou dar ele só uma Sem vergonha Nossa que tanto trigo Velho Meu Deus Como que é Ah é só depositar Nice Pronto Pegar recompensa Muito obrigado A próxima é pra entregar Quatro garrafas de vidro Água limpa Ah de boa Agora eu entendi O uso dos cristais É basicamente o que Eu ganhei Fazendo a tarefa Eu ganhei um talismã Que se eu usar esse item Eu vou conseguir desbloquear Um novo espaço No penduricalho Ok Aí é bem fácil Velho Já tenho tudo mesmo Bora fazer Passa para mim Uma colicha Agora eu venho aqui Cadê Ah tá aqui ó Mais Sem de dano A pedras e árvores Caraca velho Isso aqui é top É tipo os acessórios daqui Por isso que é importante Fazer as missões Então Muito bom saber Eu vou fazer mais Umas tarefas Tá maluco Eu vou ir Forte Para a próxima dungeon Agora liberou melhores Esse aqui é o talismã de crítico Que é o superior E esse daqui Que é um que me interessou Que é o amuleto de roubo de vida Eu vou fazer Eu acho que eu já consigo fazer Eu já tenho as esmeraldas também Vai lá meu consa Faça-me para mim Ah é no segundo Nice Cura três de vida Ao atingir um inimigo Velho Isso aqui é ótimo Velho Meu Deus E tem mais um talismã Que eu ganhei Completando uma missão Que tem alguma coisa a ver Com o vendedor Que eu acho que agora Vai ser muito interessante Isso velho Na verdade ainda está bloqueado Eu preciso realizar mais tarefas Para desbloquear E aí eu vou conseguir Comprar essas coisas aqui Tipo esse machado de vento aqui Que eu acho que é um dos melhores Não sei É provavelmente é A picareta de gelo Nossa Lança de fogo Só coisinha maravilhosa Chegou o momento Para eu fazer A nossa próxima dungeon Esse daqui Pelo que eu estou vendo É o do macaco Rapaz Eu só quero ver O nível de dificuldade Nisso aqui Só espero que não seja Tão difícil assim Ah velho Esses carinhas Eles são muito Quer dizer Que são muito fortes O que? Pelo amor de Deus Graças a espada de ouro Afiada Eu estou muito hard Velho Ah então está safe Caraca Antigamente eu apanhava muito Agora está Estou indo Numa facilidade Vai ser a cabeçona aqui Que loucura Toma Cada vez que eu passo Mais tempo aqui Eu fico mais ansioso Ainda para saber Como que é o boss Velho Vamos ver Tem umas entradas Ali Tem aqui Mas eu acho Que estou indo Para o lugar certo Qualquer coisa Eu volto Ah está de sacanagem Que esse bicho É o boss Velho Não Cadê A caveira gigante Uma caveira Que explode Sei lá velho Nossa senhora Sério que esse bicho Aqui é o boss Nossa Ele tirou muito a vida Foi Ah pelo amor de Deus Eu reclamo Opa ganhei alguma coisa aqui Ganhei alguma coisa aqui Nova receita de criação desbloqueada Roubar relíquia Mais um penduricalhos Nossa eu não sei falar esse nome Eu venho aqui em casa E eu vou precisar Dar um upgradezinho Dar uma reparação Nessa espada de ouro afiada Porque ela está um caco velho Por conta daquele maldito Da dungeon Mochila 33 espaço Nossa velho Não mas eu acho que eu vou pegar Essa daqui Amuleto de roubo de vida máximo Ou amuleto de dano máximo Última dungeon Dessa vez é do felino Abre as portas para mim Muito obrigado Ai velho Não sei não Mas olha a quantidade de hit Eu tenho que bater Pra tirar quase metade da vida Velho Vou ter que tomar muito cuidado Eu vou ter que bater e desviar Flechas robustas Parece ser boa Nossa agora tem muito cara Calma Calma Meu Deus Calma Ai eu tomo água Ai eu paro de pegar fogo Seria tipo isso Não Não é tipo isso não Mas só sei que eu tenho Meio que uma camada Que está me protegendo Ah pronto Fui de F Ah sacanagem velho Mesmo eu forte Mesmo eu forte Ainda assim Eles me dão uns tapas Eu já fico mal já E o pior disso É que eu fico Pegando fogo Nossa essa daqui é difícil Tem flecha pra tudo que é lado Meu Deus E os macacos ainda Nossa Eu vou precisar fazer uma ponte velho Ah não Eu vou pegar as minhas coisas E vou voltar pra consertar a minha espada de ouro E também agora dessa vez eu vou trazer um arco E aí a coisa vai ficar feia pra esses bichos velho Ué eu achava que ia ser aqui Ah será que ele vai aumentar ainda mais com os dois acessórios Pior que vai Esse aqui é 3 E esse aqui é 5 Dá 8 Estando preparado pra essa dungeon Fica bem fácil velho Eu tô com garrafa d'água Eu tô com uma espada fortificada Tô com arco A hora que eu bato eu ganho muita vida Olha só Praticamente ele bate E eu restauro ela rapidinho Instantâneo Olha onde eu tô aqui cara Eu atiro uma desvio Atiro outra desvio Ah sacanagem que o boss é esse bicho aqui Esse tigrão aqui Ah não velho Ah pelo amor de Deus Acha que eu vou fugir? Nossa senhora Claro que eu vou Ah velho nice Pelo amor de Deus Nova receita de criação desbloqueada Bom eu acabei de finalizar todas as dungeons Pra finalizar Eu vou pegar e consertar o navio Eu quero andar com ele antes de finalizar o vídeo Cara eu tava pensando Já que vai demorar tanto Pra eu fazer isso daqui E se eu colocar os macacos Pra fazerem isso Só que alguns tem martelo Outros não Que loucura Tá indo bem mais rápido mesmo Agora eu vou precisar disso Será que eu tenho? Acho que eu devo ter tudo Escapar Ué como assim? Ué Tá mas Isso é o final? Eu tô escapando da ilha É isso? Uhul Estou finalmente voltando pra casa Graças aos meus fiéis amigos macacos Ah tá tranquilo então Que bela equipe A gente forma Puxi 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 Que isso cara? O bicho do nada desmaiou E os macacos jogaram pra fora Ah pode crer que bela equipe mesmo Agora eu vou ter que começar o jogo de novo E se chegou até aqui Eu gostaria que comentasse 2D O que vocês acham de um vídeo em duo Ou até mesmo em squad com meus amigos nesse jogo Eu acho que seria bem bacana Então é isso Um grande abraço e fui Um grande abraço e fui Um grande abraço e fui